Boa noite galera Hoje eu vou fazer um tutorialzinho de como ensinar vocês a utilizar o Adobe Scan, certo? Primeiro de tudo, vocês baixam o aplicativo na Play Store, certo? Tu vem aqui, coloca Adobe Scan Tu clica em instalar, certo? Eu já não vou fazer isso porque eu já tenho instalado Depois disso, ele vem aqui e tudo mais Ele vai... você abre ele, certo? Espera um pouquinho Nesse caso, eu já entrei com a minha conta Google, certo? Mas no início lá ele vai pedir três opções pra você pra logar com Ou uma conta Google, ou com o Facebook Ou então com a conta sua da Apple Store, certo? Eu utilizei a conta Google lá e vocês colocam isso, certo? Ou o Facebook, vai depender de você Ou então cria um cadastro Depois disso que você entra no aplicativo Você vem nessa opção Certo? É... Vocês tiram a foto da tarefa de vocês Normalmente Com a câmera do seu celular, certo? E tu vem selecionando uma por uma aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu tô utilizando essas fotos aqui De um trabalho de física que eu fiz no semestre passado Mas desconsiderem, tá? É só pra fim didático mesmo Após isso, vocês vêm naquela opção lá em cima De confirmar, um azulzinho, certo? E aqui vocês esperem um pouco Que ele vai estar carregando, certo? Às vezes pode demorar um pouquinho Dependendo aí de quantas fotos ele tem Porque ele tem que ainda processar tudo isso, certo? Enquanto isso, se você quiser Você já pode ir renomeando No caso, é... O trabalho Pra ficar mais fácil Você vem aqui nesse lapisinho aqui, ó Aí coloca o nome Condizente ao trabalho de vocês, certo? Eu vou colocar isso porque É igual o nome Ó, esse nome de arquivo já existe É porque eu fiz um teste antes de começar a gravar, certo? Tá Após isso, vocês vão ver que as páginas estão carregando, certo? Vocês podem dar um zoom aqui Verificar como é que tá Olha como é que ela fica bonitinha e organizada, certo? Vocês arrastem para o lado Ó, essa página aqui já ficou meio torta Quando eu fui tirar a foto, eu tirei ela de lado, certo? Tá vendo essa opçãozinha aqui embaixo Em girar? Você vai clicar aqui Até ficar ela Com o tamanho normal Que igual a primeira, certo? Isso vocês vão fazendo para todas as outras Vai passando Vai passando Tem algumas que vão demorar um pouquinho Porque ela tá carregando, certo? Mas é só guardar Certo? Gira de novo Esperar essa aqui carregar também Se vocês quiserem também Tem outras opçõezinhas aqui embaixo Como adicionar cor Recortar Para ficar um enquadramento melhor Mas isso aí já é com vocês Eu já tô fazendo o básico aqui mesmo Que é ensinar A como vocês fazem isso É... Transformar essas fotos num PDF, certo? Vamos lá Certo? Aqui ele já carregou tudo Você pode ver Sempre certifique-se De todas as páginas que vocês criaram Deixar elas É... No enquadramento legal, certo? Deixar elas... É... Tudo numa... Numa página só, certo? Em sequência Após isso Conferir isso Vocês vêm aqui nesse canto Aqui em cima Salvar PDF Ele já existe, certo? O que acontece? Eu vou renomear aqui Vou colocar um nome qualquer, certo? Só pra ele não dar esse erro Certo? Ele vai salvar como PDF Espera novamente Ele carregar Demora um pouquinho Isso aqui é assim mesmo, galera Vocês vão ter que esperar Porque às vezes pode demorar um pouquinho Dependendo do formato Da resolução da sua foto Igual eu tirei com uma câmera É... Aí demora um pouquinho Processar Mas se você utilizar Uma resolução menor No seu aparelho O carregamento Ele pode ser mais leve, certo? E não demorar tanto Assim pra processar Mas é... Questão de... De... Segundos Ou dependendo Até alguns minutinhos Nada de desespero Só fica tranquilo Ele já tá carregando Creio eu Que já está na parte final, né? Eu vou dar uma... Vou dar um pause aqui E quando voltar Quando terminar Tá, voltei aqui Depois que ele salva como PDF Ele continua carregando aqui, certo? Olha o que eu fiz anteriormente Deixa ele carregando aqui em cima Essa página Eu vou mostrar aqui pra vocês Como fica, olha Isso foi antes de eu gravar, certo? Eu fiz um teste Desconsiderem assim A letra O trabalho em si Eu só peguei esse trabalho aqui Eu só peguei esse trabalho aqui Essas fotos pra fim didático mesmo Então desconsiderem aqui Se você está aparecendo Desconsiderem isso também Tu clica em salvar Tu clica em salvar Se não for Eu vou manualmente Deixa lá pro Google Drive Também não tem problema Vem aqui em recentes E tento achar alguma pastinha aqui Ó Aqui ele já reconhece como padrão, certo? É Que eu acabei de fazer o upload É Como é na versão do celular Aqui eu não estou achando a pasta Mas de qualquer forma Ele vai ser enviado pro Google Drive Pode ficar tranquilo Tu clica aqui Ele já vai estar salvo no Google Drive, certo? E daqui vocês fazem o que vocês quiserem, certo? Vocês podem É Só um momento Vocês podem clicar nesses três pontinhos E compartilhar com um professor seu Ou então Criar um link E enviar pro professor de vocês, certo? Vocês podem adicionar aqui Um exemplo Algum e-mail de algum professor Ah Joãozinho Arroba gmail.com Exemplo, entende? É Ou vocês colocam o e-mail do professor E vocês vão acabar enviando esse Esse PDF Para o professor de vocês, certo? Ou então vocês podem pegar o link Que é mais fácil ainda E vocês colar diretamente lá no Siga Que o link desse Desse PDF Ele vai estar disponibilizado Para vocês abrirem em qualquer dispositivo, certo? E se vocês colarem esse link lá no Siga O professor vai ter acesso direto Do Drive dele A esse PDF de vocês, certo? No mais é isso, galerinha Se vocês tiverem alguma dúvida aí Referente ao passo a passo Eu vou recomendar que vocês voltem E reiniciem o vídeo Ou Ou parem na parte que tiver dúvida Qualquer coisa é só procurar, tá ok? No mais, um bom dia, boa tarde Ou boa noite para todos Muito obrigado, viu? Tchau Tchau Tchau